E aqui vai o motivo de porque que atirar em live da Zika Olha só É só assim, é por isso que a gente não tem que dar tiro em live né, porque olha só Não veio, que bosta Cacajoto E é assim que a gente burra o jogo Eu simplesmente abri a página e do nada o bando da Noelle Vamos lá né Agora sumiu Beleza Beleza, sumiu Ok 506, 77, 78 né Então né, 78 agora Então Só bora De novo De novo Aitor Aitor A Cu Isso tudo aqui Isso tudo É É por conta da desgrama Da desgrama É foda Olha aqui Ô porra E lá vamos nós O asado do free to play é foda né Quando a galera Zika Parece assim Isso é culpa sua viu Senhor Vente Tartalha Barra Eric Barra todo mundo Né Vamos ter que pegar tiro azul Para ir no tiro 79 Né Conseguir Você me fez upar a Kek Muito obrigado E aí a gente vai lá no mochileiro Né Vamos no mochileiro Temos aqui no mochileiro Para comprar o tiro daqui né E aqui o tiro Eu estou com Eu estou assim Esses tempos Eu estou com Uma Zika Terrível né Eu estou tirando o roxinho No tiro 10 Tanto no mochileiro Como no No banner do personagem E agora vai vir um roxo Certo Ó Falei Vai vir um roxo E com esse roxo Opa Noelle Pelo menos Glória a Deus Amém Né Mais uma constração da Noelle Certo Era para ter feito isso antes né Aí levamos nós Aqui Ok Eu queria comprar uma arma daqui Queria né Queria Gostaria muito De ter comprado a arma daqui Mas né Para pegar o sigo estrela A gente precisa Puta que pariu Bicho E depois De uma longa jornada De uma longa viagem Eu tive que explorar Na zona Praticamente Toda Né Praticamente toda Mentira Não foi toda Mas eu passei Uma boa parte Aqui Isso já são 1h24 da manhã Eu comecei a gravar Esse vídeo Era 9 da noite Beleza Então eu estou aqui Desde 10h9 da noite Até 1h da manhã Explorando Essa desigrama de ilha Né Já estamos no pitch 80 E agora sim Minha última tentativa Aleluia Ela veio para nós Amém Agora É outro trampo Para fazê-la Né Ai Ai Duro Mas Na live Com certeza Ela vai estar upada Próxima live Né Que se entrar aí Vai estar upada Gente Esse é o sofrimento De um frutiple Valeu Falou E é nóis E é nóis